Sempre vejo o dia amanhecendo Que adormece cedo sem pensar na vida O meu amor ainda é segredo Ela é o meu enredo, é a mais querida Quando ela souber que eu canto só pra ela Vai ficar acordada até de madrugada Vai me mandar rosas, me chamar de bamba Ficar muito gamada e aprender meu samba Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrela se escondendo do raio do sol Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrela se escondendo do raio do sol Eu só não vejo onde está Joana Que adormece cedo sem pensar na vida O meu amor ainda é segredo Ela é o meu enredo, é a mais querida Quando ela souber que eu canto só pra ela Vai ficar acordada até de madrugada Vai me mandar rosas, me chamar de bamba Ficar muito gamada e aprender meu samba Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada